E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel e hoje a gente vai gravar mais um videozinho sobre Darkness Rise. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e acione o sininho das notificações para ficar sabendo sempre quando eu posto um videozinho novo. A gente vai estar falando um pouco sobre aqui a pescaria e os chás secundários. Então, será que vale a pena a gente pescar? Aqui na pescaria a gente compra as iscas, aqui tem três tipos de iscas. Essa daqui é a isca mais básica, que é mais barata e essa aqui é a isca de ouro, no caso a mais cara, que dá uns itens um pouco melhores e chances melhores de pegar itens melhores. E essa daqui que é a de gema. Qual que eu aconselho a usar e qual que eu uso quando eu pesco? Eu uso essa daqui, que é a mais cara, eu sempre compro o máximo quando eu tenho ouro suficiente, aqui no caso eu não tenho ouro suficiente para comprar o máximo porque eu já comprei uma leva, mas eu sempre compro o máximo. Esse aqui é o meu chás secundário e deixo o meu chás secundário aqui pescando. O que eu ganho quando eu pesco? Pescando a gente ganha vários itens, a gente pega ostras, pega peixes, pega estrela do mar, consegue pegar alguns tipos de baús e aqui, acabei de pescar um baú. E o que eu faço com esses itens? Já que esse aqui é o meu chás secundário, eu vou utilizar esses itens para upar o meu chás principal. Porque esse chás aqui eu uso ele, ele é útil para que eu upe o meu chás principal, eu não estou focado em upar o meu chás secundário no momento, posso mais pra frente depois que eu tiver com o meu chás principal bem evoluído, bem upado no máximo, que não é o caso no momento. Então eu posso dar uma focada nesse chás se eu gostar no caso aqui da bruxa, né, do mago. Aqui alguns itens, eu já fiz uma pescaria anterior, aqui os itens que eu falei, aqui tem o baú de N e C, aqui tem o peixe palhaço, que vem bastante peixe palhaço, consigo com ele chaves da aventura. E aqui com o peixinho dourado eu consigo outros itens, ouro, aqui aquele de sais de banho. Então resumindo, a pescaria é pra isso, vale a pena pescar? Vale a pena pescar, vale a pena pescar com o chás principal? Eu não pesco com o chás principal e não aconselho pescar com o chás principal. Você consegue fazer outras atividades que vão te dar itens melhores e vão te dar recompensas melhores, como fazendo com o chás principal, Já que o teu chás principal, com certeza, vai ser mais forte do que o teu chás secundário. Então eu deixo o meu chás aqui pescando, normalmente eu deixo quando eu tô fazendo alguma coisa, quando eu não tenho tempo de ficar no celular. Eu deixo o meu chás pescando e depois eu utilizo os itens que ele consegue pescar pra upar o meu chás principal, como eu já falei. E aqui a terceira isca que eu não falei, a terceira isca, ela custa gemas. Eu não compro essa isca, já comprei pra testar, pra ver se vinha alguma coisa muito boa, pra ver se valia a pena. E não veio nada tão bom assim, que vale a pena gastar gemas. É 10, é apenas 10 gemas, mas só que a gema é a moeda mais difícil do jogo pra gente conseguir. Então eu não aconselho gastar com gema, com pescaria, as gemas com pescaria no caso. Então vamos utilizar aqui os itens que a gente ganhou na pescaria. A maioria desses itens aqui, se não todos, a gente ganhou na pescaria. Tem algumas essências, tem alguns polimentos aqui, que eu acredito que não foram pescados. Mas vamos utilizar a maioria aqui, a gente, sei lá, 90% dos itens a gente conseguiu na pescaria. Então vamos lá, vamos utilizar pra ver o que a gente vai ganhar aqui. Então galera, utilizei todos os itens que eu consegui na pescaria. Pra mim valeu a pena, a gente conseguiu várias joias, a gente conseguiu vários equipamentos. E tudo vai ser utilizado aí pra melhorar os nossos personagens. Então pra mim realmente vale a pena a gente pescar, vale a pena a gente investir o dinheiro do nosso char secundário na pescaria. E conseguir alguns itens desses pra melhorar o nosso char principal. Então é isso aí. Então galera, a pescaria aí é mais uma forma de a gente estar utilizando aí as opções do jogo pra estar upando o nosso char principal. Então como eu falei, vale a pena pescar, vale a pena a gente investir o ouro aí do nosso char secundário. E também utilizar, o que eu também utilizo, que eu acabei não falando, é as iscas que a gente consegue na guilda. A guilda a gente sempre consegue algumas iscas de graça, quando a gente entra a primeira vez no dia. Se não me engano é uma compra que a guilda libera na loja da guilda, algumas iscas de graça que a gente pode utilizar. Mas aí a gente utiliza no nosso char principal. Então dá pra utilizar essas iscas sim no char principal. E a gente vem aqui na pescaria e usa essas iscas pra estar pescando e não gasta nenhum dinheiro do nosso char principal. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixe a sua curtida, se inscreva no canal e acione as notificações pra ficar sempre sabendo quando eu posto um videozinho. Fiquem com Deus e até a próxima, valeu! Tchau!